Ok, boas pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal de Gira C.J. na área com mais um vídeo para vocês e deixe-me trazer um vídeo totalmente diferente, ângulo diferente, porque sabes como é que é? Não tenho tripé e o suporte de telefone, ou não deixo o telefone aqui, foi embora, eu encaixo aí, foi embora, ainda deixo dar um jeito de me deixar aí para poder gravar vídeo hoje, ok? Então, hoje vou trazer um vídeo super diferente que há dias atrás, no Líbano, aconteceu uma tragédia, tipo, explodiu uns bagulhos, uns químicos aí que era pressuposto a que os químicos virem para Moçambique, meu país, eu quando ouvi essa notícia eu fiquei tipo, sério, que deveria vir para aqui? Ok, explodiu lá e consequentemente com isso acabou por comover outros países e tudo mais, apostaram ajuda, mandaram algumas brigadas médicas e tudo mais, então o Brasil não ficou de trás, mandou o KC-390, esse foi o primeiro voo internacional do KC-390 numa ajuda humanitária, carregando ajuda humanitária para o Líbano, então vamos ver como foi essa ajuda, contou também com a presença do presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, então vamos ver isso aí, o Brasil não fica de trás, tem ajudado vários países nesse esquisito de ajuda humanitária, tem ajudado vários países, tem dado só uma mão amiga para os outros países, então isso é muito bom para os brasileiros e fortalece a amizade entre os brasileiros e os outros povos em geral. Então deixa o like aí, subscreva-se no canal, assina as notificações para não perder vídeo aqui no canal, porque eu estou com vídeo novo todos os dias para vocês, esteja na área com mais um vídeo e bora lá ver aqui a assistência ajuda humanitária que o Brasil fez para o Líbano. Bora lá, vou comentando ao longo do vídeo, daquele jeitão, né? Então, bora lá. Duas aeronaves da Força Aérea Brasileira decolaram da Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, nesta quarta-feira, 12 de agosto, com destino a Beirute, em missão de assistência humanitária à República Libanesa, designada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Presidente da República, meu irmão de guarda da Força Aérea, me honra vermos também nesta edição. Vocês conduzirão não só material de saúde, como parte de alimentação que estamos vendo para o livro, deixando lembrado em grande parte da própria comunidade. Os outros vão também, os fiéis, nesta edição. O KC-390 Milênio, que realiza pela primeira vez uma missão internacional tripulado apenas por... Essa vai ser a primeira das muitas missões que o KC-390 vai participar. Acho que ele voltou a dizer aí. Militares da Força Aérea Brasileira, transporta cerca de 6 toneladas de carga. Já na aeronave VC-2, segue a bordo a delegação de apoio à missão, chefiada pelo ex-presidente Michel Temer. Não se trata apenas de uma relação meramente institucional que vossa excelência produz, mas o que eu pude perceber... Nossa, isso é bem esquisito, né? O ex-presidente, chamando do atual presidente de vossa excelência. No passado, ele era vossa excelência. Isso deve ser bem estranho, bem estranho e esquisito, tá ligado? Isso é estranho e esquisito. Com certeza, eu também me senti um bocado estranho. Tipo, eu ser o chefão da parada toda e depois, em existir a lente, vai me substituir, depois eu ia lhe chamar de chefão, tá ligado? Estranho, estranho, estranho. É uma relação quase pessoal. Mas é necessário, tem que manter o respeito, né? Manter aquela tabela, dizer existe aquele, existe este. Então, o Temer esteve aqui e hoje está aqui. O Bolsonaro está aqui e o Temer está aqui, tá ligado? Então, tem que existir uma desigualdade aqui. Vossa excelência, homenageio a comunidade libanesa do Brasil e se preocupa humanitariamente com os destinos relativos a essa tragédia ocorrida em Beirute. Mas sempre uma coisa, eu sempre tenho uma dúvida. A ajuda humanitária para ser liberada no país que vai ajudar. Primeiro, os deputados e tudo mais sentam, fazem um consenso, entram em consenso quanto que vão tirar de ajuda e o que vão liberar para ajuda ou simplesmente o presidente decide, assim, ou o presidente com a sua malta é que decide quanto é que vão ajudar para os caras que precisam de ajuda, assim. Deixa nos comentários. Eu sempre tenho essa dúvida aí que quem decide quanto vamos ajudar, quando é que vamos ajudar, assim, quem decide essas coisas. Se é o presidente ou se é o presidente com toda a malta que envolve a presidência do presidente, né? Falei bem, né? A presidência do presidente. 9KC 390 Milênio realizará o transporte de medicamentos e insumos de saúde para assistência emergencial às famílias afetadas. O material foi doado pelo Ministério da Saúde e por comunidade libanesa radicada no Brasil. Antes da decolagem, foi realizada uma cerimônia alusiva ao início da missão com a presença de diversas autoridades. O comandante da aeronáutica, tenente brigadeiro doar... Nossa, o atual presidente do Brasil é mais alto, né? O Bolsonaro é mais alto que o Temer. Antônio Carlos Moretti Bermudes enalteceu os esforços de ajuda humanitária ao Líbano. Estão decolando hoje nas asas da Força Aérea Brasileira homens e mulheres para uma missão muito especial. A capital libanesa, Beirute. E que levará a todo o povo libanés a nossa profunda consternação com o ocorrido recentemente no porto de Beirute. Depois, até hoje, não me entra na cabeça que a carga que explodiu em Beirute há dias atrás era uma carga que deveria ter vindo para o porto de Moçambique. Não importa na Calha, é a porta da Beira ou a porta do Maputo, mas isso aí foi uma coisa que eu vi no canal. É fato de desconhecidos, se não estão em Euro, que ele explicou o caso, qual foi o material que explodiu e tudo mais. E ao longo da matéria que ele fez, disse que a carga deveria ter vindo para Moçambique. Mano, eu fiquei tipo... WTF? Por outro lado, eu disse aleluia, não foi a cara que explodiu. Porque eu tinha certeza que o meu país é uma merda e não teria recursos suficientes para ajudar a população que ia estar lá ajudando. Então, ei, não sei o que dizer. Eu só sei dizer que, mano, tem que agradecer a Deus que não seja fatal, não haja mais morto no Líbano, né? Então, mano, deixa eu falar isso aqui antes que eu me comprometo. Eu só sei dizer que dou graças a Deus que não foi em Moçambique. Estamos orgulhosos de poder participar de mais uma missão humanitária que eu tenho certeza, absoluta certeza, que será histórica para a Força Aérea Brasileira e para o Brasil. É muito gratificante para nós, militares do primeiro grupo de transporte de tropa, estar realizando essa missão, podendo ajudar o povo libanês nesse momento tão difícil. O presidente Bolsonaro entregou ao ex-presidente Michel Temer as bandeiras do Brasil e do Líbano em um gesto... Bem que o presidente ia dar uma bandeira para mim, né? Não sei gastar, deixa nos comentários. O presidente teve que dar uma bandeira para mim, tá ligado? Uma bandeira do Brasil a gente coloca aí atrás, aí. Seria as pães, caralho, porraxa. Ficaria massa, mano, ficaria massa. Uma bandeira do Brasil aqui... Cheio de bola, meu irmão. Que simboliza o efetivo comprometimento entre as nações. Força Aérea Brasileira. Asas que protegem o país. O presidente do Brasil dando uma bandeira do Brasil ao... O atual presidente do Brasil dando uma bandeira do Brasil ao... E a bandeira do Líbano ao ex-presidente do Brasil. Fechou a matéria? O que eu tenho para dizer, a minha opinião sobre isso, é que o Brasil é um país incrível, tá ligado? Tipo, é gigantesco culturalmente e tem um coração grande. O Brasil tem um coração de mãe. E em vários países, em vários pontos do mundo que aconteceram uma tragédia, é bom saber que tem o Brasil para poder ajudar, tá ligado? Tem um Brasil para poder dar uma mão amiga, um ombro amigo, tipo, chora aqui, tá ligado? Isso é bem legal de saber que podemos contar com os brasileiros. E também o povo brasileiro pode contar com o povo moçambicano, não é? Pode contar com o povo em geral. Digo eu, se o povo... Acredito que o povo em geral, que o mundo em geral estará disponível, se um dia acontecer uma tragédia no Brasil, que o mundo em geral estará disponível para poder dar aquela mão, retribuir o que o Brasil está a fazer hoje para outras pessoas. E isso vai ser legal, tá ligado? Todo mundo se ajudando sempre. E assim, vamos nos mostrando que a gente é humano e a gente é afeição pela tragédia da outra pessoa, tá ligado? Isso é bem legal. Peço que pode deixar o like aí e se inscrever no canal, acima a sininho das notificações para não perder o vídeo aqui no canal. Até já, estou na área com mais vídeos. Espero que tenha gostado do vídeo, se gostou. É nóis. Até a próxima, daquele jeitão aí.